Olá irmã, irmão caríssimo, gostaria de te convidar para participar do nosso curso prático sobre liturgia das horas. As informações sobre o curso estão na descrição desse vídeo. Participe conosco. Boa oração! Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória. Ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedem-nos nesta vida. Amém. As nossas energias renovar. Na noite a pavorosa escuridão. Com vossa claridade iluminar. Amém. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em vossa glória. Convosco e o Espírito de amor. Não escondais vossa face de mim. Porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece Ó meu Deus, atendei minha súplica Respondei-me, ó vós, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça Não chameis vosso servo a juízo Pois diante da vossa presença Não é justo nenhum dos viventes O inimigo persegue a minha alma Ele esmaga no chão minha vida E me faz habitante das trevas Como aqueles que há muito morreram Já em mim o alento se extingue O coração se comprime em meu peito Eu me lembro dos dias de outrora E repasso as vossas ações Recordando os vossos prodígios Para vós minhas mãos eu estendo Minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta e sem água Escutai-me depressa, Senhor O Espírito em mim desfalece Não escondeis vossa face de mim Se o fizerdes já posso contar-me Entre aqueles que descem a cova Fazem-me cedo sentir vosso amor Porque em vós coloquei a esperança Indicai-me o caminho a seguir Pois a vós eu elevo a minha alma Liberta-me dos meus inimigos Porque sois meu refúgio, Senhor Vossa vontade ensina e me a cumpri Porque sois o meu Deus e Senhor Vosso Espírito bom me dirija E me guie por terra bem plana Por vosso nome e por vosso amor Conservai e renovai minha vida Pela vossa justiça e clemência Arrancai a minha alma da angústia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Não escondais vossa face de mim Porque em vós coloquei a esperança Sede sóbrios e vigilantes O vosso adversário, o diabo Rodeia como um leão a rugir Procurando a quem devorar Resistirem firmes na fé Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Amém Caímos também, quando dormimos, nossa mente vestir com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Amém. 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 Caímos também, quando dormimos, nossa mente vestir com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Amém. Iluminai, Senhor, esta noite, e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em Vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. 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 Amém.